Olá queridos, bem-vindos a mais um vídeo no canal do Turco e a gente tá com o esquecidíssimo acerto Corsa competicione andando de GT3 na pista mais usada por esse canal, Spa Franco Sharps Spa Franco Chumps, Spa Franco Champs, essa aqui é a La Source, vamos pra largada daqui a pouco, porque ninguém larga, não sei Tá valendo já ou não tá? O carro não acelera Vai querido, agora foi Estamos pilotando um Bentley GT3, a banheirona mais sexy desse simulador, acerto Corsa competicione que anda esquecido pela comunidade, na minha opinião Ninguém tem dado muita bola pra essa obra muito interessante da Kuno Simulazione Eu mesmo faz tempo que eu não gravo vídeo com ele, não joguei ainda, não corri nele desde que lançou a sua versão 1.0 Eu acho que já tá na 1.0.6, devem ter corrigido alguns bugs que sempre aparecem Essa é a Bruxelles Vamos para Pujon, tô com 95% de dificuldade, são 10 minutinhos de corrida aqui e a gente vai tentar não bater até o final, coisa que todo mundo sabe que vai ser Não será possível, mas se eu dou mais tarde eu vou dar uma pancada em alguém, eu vou fazer alguma bobeira, etc e tal Ei, mas pelo menos eu sei o nome das curvas Essa por exemplo é estavelou Daqui a pouco a gente vai chegar na Blanchmon Essa próxima aqui é a Blanchmon, próxima pra esquerda, raio bem longo Aqui que o Verstappen fez uma ultrapassagem linda uns 2, 3 anos atrás Por fora Menino abusado Mas eu não sou tão abusado assim Quando eu abuso eu Paro no Guard Hail Aqui era Buzz Stop, lembra? A freada da Buzz Stop era bem diferente Agora é só uma chicane genérica chata E vamos completando a primeira volta O Aceto Corsa Competizione O Aceto Corsa Competizione O Aceto Corsa Competizione Na minha opinião Tem sido bastante relegado pela comunidade Porque ele Não tem Possibilidade de De Adicionar mods Nossa Senhora, que loucura Que doideira Que doideira Não tem a possibilidade de Adicionar mods Modificações Carros novos Pistas novas Que nem o Aceto Corsa original Tem E isso Quando se trata de Simulador pra computador De jogo em geral Pra computador É um É um grande problema Eu acho Porque mods Dão uma vida Muito mais longa Ao seu conteúdo Ao seu produto E eu acho Que a Kunus Não tem Conseguido Compensar Essa questão Eles sempre Fizeram muita coisa legal Mas O Aceto Corsa Competizione Ele tem muito poucas Pistas Por exemplo Só um tipo de carro Bastante variedade De GT3 São 7 8 marcas de GT3 Que tem aqui Mas Todos GT3 No fim Todos Na mesma categoria Carros que pilotam Tá com alguma Diferença Mas todos que pilotam Basicamente Da mesma maneira Todos Seguindo A mesma regra Obviamente E isso Acaba limitando Bastante Fora do Do nicho Dos Usuários Usuários Mais hardcore Mesmo E é difícil Fazer sucesso Quando você tem um conteúdo Tão limitado Assim Alguém pode Argumentar que Fórmula 1 O Fórmula 1 2019 Da Codemasters Também é um conteúdo Bem limitado Cara Fórmula 1 Que a gente tá falando de GT3 Que por mais que seja De uma categoria bastante popular Nada no esporte de motor Chega tão perto Chega Sequer perto da Fórmula 1 Então não tem comparação E mesmo a Fórmula 1 A Fórmula 1 colocou a Fórmula 2 ali Pra fazer uma gracinha Quando você começa o modo carreira Você passa pela Fórmula 2 Eu até gostaria que tivesse mais Uiiiiiii Meu Deus Eu até gostaria que tivesse mais Tempo no modo carreira Correndo de Fórmula 2 Achei que ia ser uma temporada completa Você começaria pela Fórmula 2 E só se você fosse muito bom nela Você passaria pra Fórmula 1 Mas o pessoal da Codemasters Não quis assim De qualquer forma Até na Fórmula 1 Eles colocaram um conteúdo adicional ali Coisa que a Kunus Não tem feito aqui no Assetto Corsa Competizione Eu vou ser muito sincero Eu não sei quais são Qual que é o O plano de desenvolvimento Vou tentar pegar um vácuo bonito aqui ó Um Lamborghini Na nossa frente Que é outro carro lindo Aliás Só tem carro bonito aqui né Impressionante Ui Uuuu Passei reto Vou ter caminho Vamos tentar deixar esse bonitão passar Porque eu não quero Ganhar a posição cortando o caminho Desculpa aí Estamos na Bruxelles de novo Vai cara, vou passar por fora mesmo? O que aconteceu? Uuuu Eu falei Eu falei Eu falei que eu ia bater Eu falei que eu ia bater Uh Só o Controle de tração tá violento aqui Jesus amado Enfim cara Eu Eu não sei qual que é o plano de desenvolvimento da Kunas Então não vou Ficar Falando muita bobeira em cima disso Mas o fato é que hoje em dia Nesse momento Nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo Dia 28 de Julho de 2019 O conteúdo do Assetto Corsa Competizione é muito mirrado Muito, muito diminuto O que faz com que Ainda hoje O Assetto Corsa original Seja muito mais popular Do que esse simulador aqui E justamente A falta de conteúdo desse E a grande quantidade de conteúdo Do Assetto Corsa original Que acaba fazendo essa diferença toda Toda semana se você for no Race Department Por exemplo Você vai achar conteúdo novo pro Assetto Corsa Vai ter pista nova Vai ter carro novo Vai ter algum plugin Que alguém inventou Que é muito legal de usar Por mais que tivesse Algumas falhas graves O Assetto Corsa Por exemplo A Inteligência Artificial Só foi ficar jogável Lá pra 2017 Quase em 2018 O que não é o caso desse aqui Porque a Inteligência Artificial Aqui já tá bem interessante Eu acho que também Faltou coesão Naquele No simulador No Assetto Corsa original Coisa que não falta aqui E por coesão Eu quero dizer Faltou um Um modo carreira legal Faltou Conteúdos Que fizessem sentido Por exemplo A gente tinha Muitos GT3 E não tinha todas as pistas Do calendário de GT3 E aí a Kunos Lançava Ferrari Lançava carro antigo da Ferrari Lançava Um monte de conteúdo Mas que não tinha Uma lógica ali Pra você seguir Não tinha Carros equivalentes Ui Pra você Competir contra Faltou uma Um apoio maior As competições online Por exemplo Você não pode Você não pode ter A sua própria pintura De carro Num 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 jogo online Isso não faz sentido nenhum Um jogo que Quer ter uma Posição Na comunidade online Muito forte Não faz sentido nenhum E esse caso Eu acho que aqui Aqui no Competizione também Não temos essa possibilidade Então A Kunos Meio que acaba falhando Em alguns detalhezinhos Que meio que Quebram as pernas Totalmente Do produto final Mas de qualquer forma O Aceto Corsa Original Ele era mais Integrador Nesse sentido Porque O que faltava De conteúdo Pra você correr online De Opções De variedade Pra você correr online Sobrava em conteúdo Pra você correr offline E era muito legal É muito legal Ainda Porque Ui Tem muito Muito conteúdo Bom Pra caramba Sendo lançado Até hoje Outro problema Pra mim Seríssimo É o fato Dessa engine Que não suportar Três telas De maneira Adequada Não tem A correção Das distorções Nas telas laterais Que nem Um simulador Apropriado Deve ter Tem Suporte A A Óculos De realidade virtual Mas É uma minoria Quando comparado Com pessoas Que correm com três telas Eu Eu Não sei porque eles Quiseram tanto É Usar uma engine Nova Quando a engine Deles Sempre foi muito boa E Com os ajustes Que eles foram fazendo Foi melhorando cada vez mais Sei lá Eu acho que quando você Quer fazer um Simulador voltado Pra Comunidade mais hardcore Dos simuladores Esses detalhes Precisam Fazer parte Do seu Plano De desenvolvimento O que não É o caso Aqui Vou tentar pegar Essa BMW Linda Mais um carro Muito bonito Essa aqui é a Lecombs Tem a O Rouge Depois a Radion Depois uma reta Aquela reta ali Que a gente passou Tem um nome Que dá pra Lecombs E aqui agora a Bruxelles Depois a gente vai Pra Pouhon Essa aqui na verdade Eu não sei o nome Dessa curva aqui A Pouhon é essa aqui É difícil ali Espalhou lindo Enfim senhores Eu não sei O O pacote Ele é bem feito O que ele tem De conteúdo É muito bem feito As pistas São muito bonitas O jogo é lindo O simulador é lindo E não é tão pesado Assim Eu tive que colocar Algumas coisas no médio Mas de modo geral Eu coloco Quase tudo no alto E corro travado A 60 quadros Por segundo O som é muito bom A jogabilidade É muito boa Mas falta Falta tempero Pro aceto core Essa competição Eu acho que a definição Final é essa Falta tempero Falta um estímulo maior A você Espera aí Vamos tentar passar essa BM aqui Ui É, não vai dar Mas ó, inteligência artificial Muito boa Uh, controle de tração Tá exageradíssimo É isso aí Uh, caramba No fim das contas Eu acho que A Kunos Deu alguns passos adiante Mas deu bastante passo pra trás E se eles não conseguirem corrigir Essas Essa 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 questão Essas características Eu acho que o aceto core Essa competição Ele não vai ter um futuro Muito Muito interessante Na comunidade Que vai continuar focando No iRacing E no R Factor 2 Mas é isso aí Senhores Comentem aí O que vocês acham Do aceto core Essa competição E se ele tem futuro Ou não Deixa like Compartilha E até o próximo vídeo Falou, tchau, tchau